Oi, pois é lá, tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô mais ou menos, eu tô apodrecido na gripe. Pensa a situação que eu tô, tô espirrando que nem uma cadela. Tá voltando lá da casa da mãe agora há pouco, passando pela praça, deu uma espirrada, três pessoas iam pra trás me sentindo devoid. Mas já não pode parar, né, fubá? Que a única pessoa que para por causa de gripe é rico. E qualquer coisinha já entra de repouso. O pobre não, o pobre vai trabalhar, né? Que esteja suspirando, gemendo e chorando, mas ele tem que ir. E eu tô aqui pra fazer vídeo pra vocês, fubá. Então desculpa se hoje eu estiver um pouco rouco, um pouco desanimado, um pouco cansado. Mas eu tô fazendo com o mesmo carinho de sempre. Eu só não tô bão. Mas tomara que o vídeo seja bão. Hoje eu vim aqui, fubá, pra mostrar pra vocês as coisas no microscópio. Lembra que eu ganhei lá no vídeo de abrir as coisas? Se você não viu, você dá uma olhada aqui ainda. Fazia dia já que eu tava com vontade de vir fazer pra vocês. Mas hoje eu vim, fubá, com ranho pendurado na boca e tudo. Na boca, no nariz, que eu dei meus pais. Então já tô com o microscópio aqui, já mostro ele pra vocês. Tô com um potinho cheio de bicho aqui pra nós dar uma olhada. Mas é muito importante que você se inscreva, fubá. Pense bem, é uma pessoa doente que tá pedindo pra você agora. Uma pessoa constipada, cheia de gripe. Você não tem piedade, não tem coração peludo. Se inscreva nesse canal. Quem já tá inscrito, aperte o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. Aperte o joinha também pro YouTube ficar feliz e trazer mais gente pra cá. E vamos ver as coisas no microscópio agora, fubá do céu. Antes que eu desmarie de gripe nesse vídeo. Música Ó, gente, o microscópio é assim aqui, ó. É desse tipo, quando eu era criança na escola, eu morri de vontade de olhar no microscópio. Nunca teve oportunidade na minha vida. Mas agora tá nóis aqui, enfiado com o microscópio no vídeo, né. Ele aumenta até mil vezes, tá escrito aqui, ó. Tá vendo? Tem um negócio aqui, ó. Você vira pra cá e aumenta 50 vezes. Você vira aqui de volta e aumenta mil vezes. Mas é lógico que a gente vai aumentar mil vezes, né. Daí tem um botãozinho aqui que parece que é pra tirar foto das coisas. Tem um rabinho, esse rabinho tá ligado no computador aqui embaixo. E aqui, fubá, ó, ele acende um monte de luz isso, deixa eu mostrar pra vocês. No rabinho também dá pra controlar a luz, ó. Se eu fazer assim, tá vendo? A luz fica bem forte, né. Daí o volta, ela fica fraca. E tem um suportinho aqui assim, fubá, ó. A gente coloca. Ó que belezinha. Pra gente que tem tremedeira, que nem eu, que não sai da porta do bar. Pra ajudar. Fica melhor o produto que a gente tá aumentando. Daí com empanhacinho, aí aumenta. E conforme vai aumentando, vai aparecendo na telinha do computador. Então eu vou ligar a tela do computador aqui. Pra vocês poderem ver junto comigo tudo que eu olhar. Primeiro eu vou pegar uns bichos aqui, não sei se dá pra você ver os bichos, fubá. Na verdade eu queria pegar uma formiga. Mas eu não achei uma formiga morta pra trazer aqui. E eu fiquei com dó de matar a coitadinha. Só pra fazer um vídeo. Tava trabalhando, imagina matar pra trazer aqui pra vocês verem. Essas coisas eu não gosto de fazer. Então deixa aí a formiga quieta lá. Peguei outros bichos aqui, eu vou mostrar pra vocês então. Primeiro de tudo eu vou pegar aqui um bichão que eu achei lá fora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nem sei o que que é, fubá. Olha só, meu Deus. Vamos colocar o microscópio em cima dele aqui pra nós ver o que que é. O que que significa esse bicho. Deixa eu ligar a luz dele aqui, aumentar na mil vezes. Que nós não quer aumentar pouco. E vamos ver aqui. Mano, aparece o bicho? Ai, eu acho que tá muito aumentado. Pera aí, que é a primeira vez que eu tô mexendo nesse negócio aqui. Meu Deus, que será essa parte peluda do bicho? Fubá do céu, que perna peluda. Tá parecendo a minha quando se diz de mulher. O bicho que é esse, senhor? Pera aí, não tá focando. Olha lá, quero ver a carinha dele. Ai, não acerta achar o bicho? Ai, fubá do céu, não consigo achar o bicho dele. Ai, parece que tá com uma gosminha ali, que é aquilo. Ai, querendo Deus, pai. Acho que o bicho mijou. Ai, vamos ver o outro, fubá. Esse daqui tá muito grande. Não dá pra ver direito. Eu tenho aqui também uma Maria Fedida, que eu achei lá fora, morta já. Sabe aqueles bichos que você rela? Lhe encarniça a sua vida. Crente aos pais, né? Ai, a hora que a gente pega uma Maria Fedida, parece que acabou o mundo pra gente. Não é verdade? Então, tem um aqui, fubá. A sorte que a Maria Fedida é diferente de nós, né? Ela fede viva, depois de morta ela fica normal. Não é igual a nós. Que normal é cheiroso, depois que morra que fede. Tem gente que fede vivo também, viu? Quem pega ônibus lotado sabe disso. Mas vamos ver o bicho aqui. O bicho não consegue ver ela. Peguei bem na carinha dela. Vamos ter que focar ela direito. Pera aí. Nossa senhora, mas dá pra ver até o aspecto do bicho. Mas, pera aí. Fubá do céu, olha lá. Que parte será que é essa? O zóio do bicho. Olha lá a cara da Maria Fedida. Mostrando a língua ainda, bonita. Ah não, que ela vai mais de perto, fubá. Pera aí. Ai, fica muito pequeno, a gente perde o bicho. Aqui, achei. Meu Deus, olha lá. Um bico de puxar as coisas, eu acho. Olha lá, essa é a cara da Maria Fedida, ó. Na hora que ela encarniçar a vida dos seis, vocês já sabem o que que é. Vamos ver outro bicho aqui, fubá. Tem um bizorrinho aqui também. Olha o tamanhinho do bizorrinho aqui, ó. Vocês têm uma ideia. Acho que o mais fitinho é melhor de ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar o bizorrinho. É difícil achar na câmera aqui. Mas acha, viu? Quem procura, acha. Deixa eu focar ele melhor. Olha lá, parece que peguei de cheia, fubá do céu. Andando pelo corpinho dele. Ai, isso aqui é a bunda do... Perlongo. Perlongo não, do... Do bizorrinho. Olha a perna dele, senhor. Tá que é só pelo. Precisando a gilete urgente. Olha aí, ó, tem zoinho vermelho, fubá. Olha lá, que belezinha. Meu Deus, vamos ver se não consegue chegar mais perto um pouquinho. Olha lá. Peguei a mão de cheia. Meu Deus. Ai, que delícia olhar as coisas aqui. Olha lá. Parece um Black Camden Rider. Agora, fubá, eu achei aqui... Tava lá no cantinho da minha parede. Desfalecida de morta, coitadinha. Uma aranha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, se eu não colocar na unha. Ai, que medo dela voar. Ó, fubá. Ó o tamanhinho dessa aranha. Do tamanho da cabeça do alfinete. Vamos tentar ver ela. A perninha da boneca já. Nossa, mas que aranha suja, relaxada. Ó isso. Não dá pra saber o que é o que aqui. Pera aí. Ai, não dá pra ver, meu Deus. Olha lá, achei. Achei, mas não sei que parte que é. Será que é essa com a carinha dela? Tentar aproximar aqui. Ai, correu. Ai, aqui. Mas não dá pra entender direito. Ai, não dá pra entender essas coisas. Mas também uma aranha pequena dessa. Olha só. Eu não consegui saber o que é zóio e o que é perna aqui. Só sei que ela tá toda suja. Vou dar uma limpada aqui agora, fubá. Que eu quero ver. Quero mostrar pra vocês. Lembra do matador de pernilongo? Que tá aqui a sua barrigada de pernilongo aqui. Quero mostrar pra vocês agora. Se você não viu o vídeo ali que eu mostrei pra vocês, vai tá aparecendo aqui, fubá. Mas é ótimo esse negócio de matar pernilongo. Não sobra um na minha vida. Vou colocar aqui pra vocês poderem ver. Espera aí. Aqui, deixa eu focar. Espera aí. Será que é já que aparece um? Ah lá, começou a aparecer. Nossa senhora. Só tripa e bosta de pernilongo. Ah lá, fubá. Conforme eu vou virando aqui, ó. Essa bolinha aqui. Daí que vai focando certinho. Esse pernilongo aqui que era pra tá chupando o meu sangue a hora que eu tô dormindo. Vieram aqui no negócio de matar mosquito. Morreram tudo, ó. Seja bem-vindo ao velório. Pode servir o chá. Nossa senhora, olha. Olha esse daqui. Deixa eu ver se eu acho um bem morto mesmo. Quer dizer, tá tudo morto. Olha esse aqui, grandão. Olha que ninhada de pernilongo morto aqui. Alá, Deus pai. Olha esse. Tá até torto na vida dele. Olha esse. Ai, que delícia, fubá do céu, ver as coisas, né? Eu quero ver agora uma escova de cabelo que tá aqui. Ai, meu nariz escorrendo parece uma bica. Deixa eu colocar nessa escova de cabelo lá e ver. Nossa, mas eu não sei aqui o que é a cerda de escova, o que é cabelo, essa escova é da Bila. Imagina, passa um pioi dando tchau aqui, mas já descobre que a Bila é pioienta agora, no ato da compra. Senhor, não dá pra ver nada. Vou ver minha escova de dente. Aqui, ó, que situação que tá. Vamos ver aqui, fubá. Credo que esse negócio é amarelo. Pera aí. Gente, olha lá. Deixa eu focalizar melhor aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui, fubá. É onde que sai a cerda da escova. Olha o jeito que tá sujo. Eu não sei como que eu tenho gengiva ainda. Meu Deus, olha. Saber que eu passo aqui na minha boca. Ai, eu acabei de ver uma chujeira lá. Senhor glorioso. Olha lá, fubá do céu, que cor. Meu Deus. Tô sentindo meus dentes caindo agora. Olha lá, olha aqui. Mas não parece. Mas como isso? Não parece. Agora é a hora que a gente põe lá. Gente do céu, esse microscópio é tudo na vida, gente. Que que é isso? Ai, meu nariz escorreu. Vamos dar o lado do meu nariz? Vamos ver como que tá aqui? Vamos ver que jeito que tá lá. Olha o buraco. Ai, ai de ranho. Que vergonha, meu Deus. Não, eu tô gripado. Vamos dar olhada, fubá. É pelo bem da ciência. Espera aí. Olha lá o nariz. Tem que fazer nariz de bezerro, assim, ó. Porque daí dá pra ver certinho. Deixa eu fazer. Olha lá, senhor. Dentro do nariz. Parece boca de porco. Que Deus, pai, que peleira. Olha ali o retâmen de ranho. Espera aí. Fubá do céu. Olha que situação. Ninguém dá valor de mim agora. Será que dá pra ver cravinho? Vamos ver aqui. Que que é isso? Será que é cravinho? Ah, não. Olha a minha barba nascendo aqui, fubá do céu. Se os donos da Gillette Mac 3 aí, vocês até patrocinam aí. Olha os pelinhos nascendo. É aqui, ó. Minha barba. Meu Deus, que pelo preto. Olha lá. Será que dá pra ver o cravinho? Dá pra ver o cravinho no nariz. Olha a minha pele. Nossa, que pele oleosa. Olha isso aqui no meu nariz. O que será que é isso, meu Deus do céu? Não dá pra ver. Nossa, vai ser um negócio de desvenho da vida da gente. Vou ver minha orelha. De pelo na orelha, meu Deus do céu. Tá parecendo a barriga de uma capivara. Quero fuçar bem dentro da minha orelha. Olha, mas não acham um buraco mesmo? Não sei que lado que tá. Ali achei. Meu Deus. Ai, uma cera ali. Deixa eu pegar pra passar no chão. Dá uma esfregada pra lustrar e dar brilho. Nossa, fubá, que negócio que vê tudo. Deixa eu doer na minha sobrancelha. Olha que espelão grosso. Queria ver meus olhos, mas se eu colocar uma luz dessa nos olhos, eu perigo a gente ficar sério. Olha lá. Ai, será que no meu colchão tem ácaro? Vou pegar o colchão pra ver, fubá. Ai, aqui achei um, ó. Esse colchão aqui, o Gleitson dormiu esse final de semana. Então, se tiver um ácaro aqui, é dele. Não é meu, filho. Pelo menos eu não faço tanta vergonha. Vou colocar aqui no colchão. Olha lá, dá pra ver certinho, fubá do céu. Vou catar um ácaro aqui. Olha lá. Olha lá, fubá do céu. Ai, cadê perdi? Olha o ácaro. Vocês estão vendo? Meu Deus, ao vivo e a cores aqui. Meu, ai. Quero carcar bem pra ver esse ácaro. Olha lá, peraí. Olha lá o boneco. Só que não se mexe. Será que tá com preguiça? E não é que tem mesmo? Vamos achar mais. Gente do céu. E olha aqui, não tem nada. E pra achar agora, correram tudo. O outro, o que é isso aqui? É um ácaro? Olha aquelas bolinhas que dá no umbigo da gente. Não, fubá. Tá se mexendo, parece. Ai, meu. Olha. Ai, que delícia. Quero passar a minha vida olhando as coisas no microscópio agora. Nossa, mas que mancha verde que é essa. Deve ter até caroço feijão aqui. Mas, ai, pra achar um ácaro. Gente, eu vou terminar. Meu nariz tá escorrendo. Tá quase pingando tudo. E outro dia eu volto aqui pra nós fazer um vídeo de essas coisas. Ai, escreve aqui pra baixo pra mim o que vocês gostariam que eu visse, fubá. Hoje eu fiz improvisado porque eu tava meio doente, né? Fui pegando as coisas. Mas escreva aqui o que vocês querem ver no microscópio que eu quero trazer aqui, fubá do céu. Eu espero que você tenha se divertido nesse vídeo. Eu espero que você tenha ficado curioso em ver as coisas. Lembre de falar pra mim o que você quer ver. Embaixo aqui tá cheio de vídeo. Gente, eu tô dando até febre em mim agora. Dá uma olhada aqui no vídeo que sai de gosto. Desculpe por não estar tão animado pra fazer um vídeo pra vocês hoje, fubá. Mas vocês sabem que eu venho, né? De qualquer jeito eu venho. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista e sorria sempre, fubá. Nem que você esteja caindo de gripe que nem eu. Vai fazer o que, não é verdade? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.